bad chisté veem Vem galera, bora puxar a ultima partida aqui Pênalti Ah não, a gente vai trocar, a gente vai trocar Vai trocar, vai trocar Não, vai, claro que vai A gente ia fazer esse gol aí Não Vai contar com o Vitória aí Vem com a marra do caralho Vem com a marra do caralho A vacuna quer jogar muito Mas é um lixo, não joga nada É um mero, é um lixo Joga nada, joga muito Seja roda Até a próxima Atrás Meu Deus Repreende 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 Não, não era aí não Você sabe que era naquele bicho que tava passando Porra, jogou lá a drama Na moral mesmo Bora, bora Bate Tá, tá fácil Caraca, eu não ia aguentar Não ia aguentar Disse que eu falo, se o cara, cê sabe que a partir daí eu ia ganhar, a gente ia ganhar A gente ia Dá raiva Ué, um eu não falo nada Você quer falta Ele que é bom gente O quê tempo dá? Verdade Descru τα 3 3 2 Tchau. 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 Caralho. Tenebroso. Estelar. Tchau. 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 É um negócio de conversar. Bota a rotina normal assim né, quando bota a rotina assim normal. Pode ir, pode ir, pode ir, mete gol, mete gol. Que gol? Gol. Ave Maria, eu aqui o cara vai... Pera aí mano. Pera aí uma caixão. Oh, 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 agonia. Pera aí, estronatário. Vai quitar, vai. Vai quita, vai. Não beijou no barbudinho, vai. Vai. Vai, vai. Vai. Aí aquele pós... Oh, vou quitar, vou não, vou não, vou não, vou não, vou não. Ele tá lá em agoniado e o cara não, mano. Vai quitar, né? Vai, vai. Vai, eu vou, mano, vai. Vai, não. Vai. Vai, não. Vai, não. Vai fazer, hein? Vai fazer, vai. Vai, vai, eu vou. Não, é feio demais isso aqui, né? Vai, vai. É ridículo, velho. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Oia, tu tá vendo isso aí, mano? Volta. Volta o caralho. Volta o caralho. Volta o caralho. Volta o caralho. Vai, ele logo me aguentar aqui, ó. Volta o caralho. Vai, vai, vai. O meu picaninho. Ih, tá botando a bala. Boteurro. Eu quero uma boteurro. Agora, mano? Agora. Ah, mano, não se preocupe, não. Ele tá no primeiro ou no segundo tempo? Segundo tempo, mano. Eu quero uma boteurro. Boteurro, meu, meu. Despeito é boteurro, meu, meu. É boteurro, meu. É boteurro, meu. Eu posso até pagar nessa live aqui. Mas tu pode botar aí agora, Haaland. Que tu não vai ganhar. É... Eu fecho o canal. Ah, vai. Ai, meu Deus. Olha, tu sabe o que eu fui falar, Traalho. De novo, a mesma história. A mesma história. Opa, aí, mano. Que jogo vagabundo. Cupa tua. Cupa tua. Cupa tua. Cupa tua. Cupa tua. Cupa tua. Zé, que você tá assistindo a live, velho. Deixa eu perder um baba. Eu não vou... Rapaz. Olha, é o seguinte, rapaz. Cabe desliga. Eu adoro seguir. O canal, Patrícia. Ah, odeio, meu, lá. Igual não deve quebrar essa mesa de um... É feio demais, velho. Não, feio demais. Eu fiz o que é diferente. Não, você botou uma pressão desnecessária. Ah, e você quer brincar, porra? Brincar o quê, meu? Ah, não o quê, mano? Eu tô aqui pra brincar uma porra, meu. Eu tô aqui pra brincar. O cara não tenta fazer jogadinho. Jogadinho o quê? Eu tô tentando passar ali no marcador, meu irmão. Eu não vou dar bom dia pra ele e vou... Ele passar com o meu jeito de novo. Pra ele jogar mesmo, meu. Ele só vai jogar o quê? Ele tá jogando do mesmo jeito que ele tava jogando antes. Não sei se você percebeu. Eu tô vendo. É golzinho, golzinho. Perdemos bala, tomamos três gols, garoto. O canal vai fechar. Anota. Não, nada a ver se ele tava. Feito. Nada a ver. Nada a ver se ele tava. Nada a ver se ele tava. Aí, tiro. Já tava. Não é falta não. Não é falta não. Fala. Fala. Bora, bora, bora. Acima deles. Acima deles. Não, não sei. Na hora certa. Na hora certa que você vai saber a hora... Vai, bora, bora pra frente. Pessoal, essa live vai ser excluída Pra não ficar nenhum vestido Essa live não vai ficar no vlog Ai, ai, toda vez que eu nunca mais eu falo isso Não tinha acabamento nenhum, do nada o time ficou Do nada Acaba, 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 meu Deus Acaba Eu não quero ver mais isso na minha vida Gente, muito obrigado, tá? Valeu, galera, um abraço Beijo, tchau e obrigado Valeu, pessoal, tamo junto aí A galera do episódio do YouTube Tanta galera que tá acompanhando a gente no TikTok Na Twitch, valeu, Pátria, na Twitch